O Amor 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 Sem limite O maior e mais Forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Ninguém duvida Obrigado.